O casal ter tentado o levantamento, bola longa vai na esquerda pro Hugo, desviou pra dentro, com ela a Morelli, bateu travado, bora desvia! GOOOOOOOL! Do Goiás! Morelli! Camisa número 40, fiquei até com a impressão de um toque contra, pro gol do João Ricardo, mas o Morelli chama a responsa, vai pra comemoração, o narrador vai com ele! O Esmeraldino abre o placar na serrinha, bola pelo lado esquerdo, o Hugo desviou, o Morelli bateu, e Figueiredo! Eeeeeee, Figueiredo! Contra o próprio patrimônio, joga o Português, a bola vai pro fundo do gol do João Ricardo! O Goiás abre a lata do Fortaleza na serrinha, Tobias Figueiredo contra! Agora não adianta se lamentar, um para o Goiás, zero pro Fortaleza, Léo Fontes. É, foi muito mal de novo. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.